E aí, gente? Como vocês estão? Hoje eu escolhi um tema muito interessante para compartilhar com vocês. Tecnologias de conforto. Elas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e na moda feminina. Assunto que a gente gosta muito, né? Por isso, destinei um tempo especial para esse momento aqui no canal da Modar e Ultra Conforto. Para destacar os benefícios da palmilha reflexense. Mas antes precisamos entender um pouco mais sobre a reflexologia e a importância desse conceito para o cuidado dos pés. Vocês já ouviram falar em reflexologia? É uma terapia complementar que ameniza desconfortos em uma imersão sensorial que faz muito bem para a sua saúde e para o seu bem-estar. Dores de cabeça, insônia e até desequilíbrio hormonal são alguns exemplos que levam as mulheres a buscar esse tipo de cuidado. E os benefícios da aplicação da reflexologia são inúmeros, como alívio do estresse, das inflamações e do impacto de lesões. Além disso, promove a melhora da circulação sanguínea dos pés para as pernas. E como que funciona a reflexologia? Por meio da pressão em regiões específicas do corpo, que estimulam o sistema nervoso, aumentam a energia e eliminam toxinas. Sabe, gente, aquelas bolinhas que a gente faz massagem no pé? Pois é, é isso. Essa técnica leva ao relaxamento e pode, inclusive, ser feita em casa, com a orientação de um profissional. Ou chama o maridão aí, né, gente? Coloca esse homem para trabalhar, eu, hein? Agora, falando sério, quem não ama uma massagem nos pés? De acordo com um estudo milenar da reflexologia, a anatomia dos pés se conecta a órgãos e partes específicas do corpo. Ou seja, esses pontos não são meros pontos. Eles correspondem a outras partes do nosso corpo. Deu pra entender? E com a pressão adequada aplicada, se promove a saúde nos pontos correspondentes. E você sabia que conseguimos prolongar essa sensação de bem-estar da reflexologia com a escolha assertiva de calçados e palmilhas? É aqui que entra todo o cuidado da Modari com os modelos da Reflexense. Inserida nas palmilhas, essa tecnologia de conforto reúne aspectos de reflexologia por meio de pequenas esferas, as bolinhas, que estimulam a sala dos pés, o que mantém ativa a microcirculação sanguínea e alivia os impactos da caminhada. E além de todo o conforto, podemos observar o estilo versátil e funcional nos modelos da Reflexense presentes em papetes, sandálias de dedo, flex e tênis casuais, que ajudam a compor diferentes outfits femininos para as mais variadas situações. E a cartela de cores entra em sintonia com a natureza e com o seu bem-estar, em tonalidades como light turquesa, verde oliva, light blush, coral e bege. Ah, gente, vou confessar aqui, abrir meu coração, que lá em casa, desde que eu parei de usar chinelo de dedo e passei a usar o sapato com a Reflexense, eu tô bem menos estressada, tô gritando menos com a criança, tô mais tolerante com a música do vinho, tá fazendo um favor enorme na minha vida. O pessoal lá tá bem agradecido, viu? Mas brincadeiras à parte, os modelos da Reflexense são grandes aliados do seu autocuidado, porque cuidar de mim e de você a partir dos pés é um dos propósitos da Modaia. Ah, aproveite e deixe seu comentário aqui no canal, vamos adorar receber seu feedback. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho